Pergunta, cem reais, pisado, alguém ainda quer? Quer, com certeza. Deixou de ser cem reais? Não. Deixou? Não. Mas tá amassado e pisado, deixou? Não. Então, peraí. Agora eu vou dar um jeito de vocês não quererem mais cem reais. É cem reais. Eu sei que tem gente que tá dizendo, ô rapaz, faz isso não. Ó, água com terra vira o quê? Lama. Lama, né? Aí eu pego cem reais, ó. E passo o quê? Na lama. Na lama. Mas alguém ainda quer cem reais e sujo de lama? Quer ou não? Se alguém encontrar cem reais desse jeito, ele pega ou não pega? Pega. Pega. Porque ele pode tá assim, cara. Pisado, amassado e sujo de lama. Mas ele nunca deixou de ser o quê? Cem reais. E nunca perdeu o quê? O valor. Olha pra mim. Pois igual essa nota, somos cada um de nós. Nós somos essa nota. Podemos estar pisados, amassados, até sujo de lama. Até a nossa família não quer nada com a gente. Ou as pessoas sentem vergonha de dizer que nos conhecem. Mas a gente nunca deixou de ter valor pra quem? Pra Deus. Deus nunca deixou de te amar. Olha o que Deus faz contigo, ó. Ele conhece você. Na essência do que é. Cês me entenderam ou não? Entenderam. Esse Deus te valoriza. Esse Deus te ama de... Agora, sabe o que é o problema? Sabe qual é o problema? É que ele te dá valor. Agora, o ser humano não valoriza Deus.